É o deputado federal que atuou no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, em 2010 e 2011, e com isso ele conseguia algumas emendas parlamentares destinadas ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Institucional. Esse instituto, na verdade, era uma fraude, porque ele recebeu dinheiro e passava para outra empresa os convênios, os valores dos convênios do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e também do Ministério do Turismo. Então esse deputado fazia essa ponte para a destinação dos recursos públicos federais. A partir do momento que nós tivemos a informação completa, e aliás muito boa, da Controladoria Geral da União, sobre o que estava acontecendo, inclusive, com essas empresas fictícias, né? Não tinha fantasmas, tanto IBDI, como a questão da Associação Rede Vida, que foi encerrada também, e que tinham funcionários, assim, um ou dois, e às vezes nem tinham estrutura, nem local. Quando havia fiscalização da CGU, nós passamos a fazer uma investigação, foi instaurada uma enquete judicial, fizemos o início da investigação, foi pedido quebra de cegos bancários, fiscal e outras informações que pudemos trazer para dentro da enquete judicial, a lei também de checagem local do que existia e do que não existia, e conseguindo muita prova, para demonstrar claramente, inclusive, no cruzamento de informações bancárias, isso daí foi muito importante, também financeira, que detectamos o quê? A emenda parlamentar era mandada para a SBDI, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Institucional, que repassava para outras, seja através de convênios que vinham para estabelecer questões da agricultura, questões de produtores, rurais, que deveriam fazer isso, fazer aquilo, na questão de, não só aqui em Pernambuco, mas também no CEA, essa IBDI, quando recebia esse dinheiro, repassava para outra empresa para executar o convênio, foram 11 convênios do Ministério da Agricultura e do Ministério do Turismo, alçado em torno de 4 milhões de reais de prejuízo, até que está alçado. Então, quando a IBDI passava esse recurso, por exemplo, para a Associação Rede Vida, essa Associação Rede Vida, na sua composição, tinha o quê? Tinha pessoas que eram ligadas ultimamente à IBDI, na verdade, então, o dinheiro só voltava para aqueles que faziam parte da IBDI. Da mesma forma, com outro instituto, que foi outro instituto de lá do Ceará, foi repassado, mas também o vínculo era forte com a IBDI. Então, o dinheiro, na verdade, não circulava e não existia praticamente a realização de nenhum trabalho necessário.